Jundiaí realiza vacinação contra a gripe a partir de segunda-feira. A ação será realizada nas Unidades Básicas de Saúde, UBS, conforme organização de cada serviço. A Prefeitura de Jundiaí, São Paulo, recebeu uma grade adicional de vacinas remanescentes contra a gripe, para aplicar na população em geral. A ação será realizada nas Unidades Básicas de Saúde, UBS, conforme organização de cada serviço, a partir da próxima segunda-feira, 26. Com essa oferta, será encerrada a dispensação das doses não utilizadas pelos grupos prioritários. Ao todo, serão encaminhadas para Jundiaí 3,2 mil doses de vacinas contra a influenza. O morador precisará verificar na UBS o horário reservado para vacinação contra a gripe. Para consultar os endereços e telefones das UBS, basta acessar o site da Prefeitura de Jundiaí no link Rede Completa de Atendimento. Com a chegada destas doses, a UGPS fará o atendimento à demanda geral, até que elas se esgotem. Veja mais notícias da região no Geuma, Sorocaba e Jundiaí. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.